Nesta questão, Lúcia e Antônio disputam várias partidas de um jogo. Em cada partida, cada um deles começa com cinco pontos e não há empates. O vencedor ganha dois pontos e quem perder perde um ponto. Ao final do jogo, Lúcia terminou com dez pontos e Antônio ganhou exatamente três partidas. Nós queremos saber quantas partidas que foram disputadas. Bem, como Lúcia começou com cinco pontos e perdeu três partidas, pois se Antônio ganhou três, ela perdeu três. Nós vamos ter, então, que caso o jogo tivesse terminado nesse momento, ela teria terminado o jogo com cinco menos três, igual a dois pontos. Só que também diz que, ao final, ela terminou com dez pontos. Logo, ela ganhou algumas partidas. De dois para dez, nós temos dez menos dois, igual a oito pontos que Lúcia ganhou. Em cada vitória, ela ganha dois pontos. Logo, duas vezes o número de vitórias de Lúcia é igual a oito. Duas vezes quatro é igual a oito. Então, o número de vitórias de Lúcia pode ser também representado por oito dividido por dois, que é igual a quatro. Como nós queremos saber o total de partidas, basta somar o número de derrotas de Lúcia, três, mais o número de vitórias de Lúcia, quatro, que é igual a um total de sete partidas. Portanto, alternativa correta, letra B. Deixar o número de vitórias de Lúcia, quatro,